Aô seguidores, sem enrolação, vamos aqui para a última enquete da noite. Se você está ligadinho no nosso canal acompanhando as enquetes aqui e talvez você é novo aqui, caiu de paraquedas, peço que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações, mas seja bem-vindo ao nosso canal, gente, fique ligadinho aqui porque o Power Cup está chegando ao fim. Agora vamos para mais uma enquete mega atualizadíssima. Débora Albuquerque, Bruno Salomão, Mário Matarazzi, Matheus Iurley, Li Martins e J. Permatovani. Briga de gigante. E olha que eles pensaram que os três casais aí iriam para a final, só que não, né? Adriane Galisteu tirou o gostinho e o riso da cara deles, pois só vai para a final dois casais. E sexta-feira, o grande campeão do Power Cup pegará e colocará no bolso todo o seu saldo acumulado durante a temporada aí no Power Cup Brasil. Então, pessoal, comente aqui abaixo deste vídeo em questão quem você quer fora, quem você quer o campeão. Vamos lá. Começando aqui com Bruno Salomão e Débora Albuquerque com 48,16%. Mário Matarazzi, Matheus Iurley com 45,41%. Li Martins e J. Permatovani com 6,43%. Inacreditável. O jogo aqui é a disputa entre Débora Albuquerque, Bruno Salomão, Mário Matarazzi e Matheus Iurley está bem equilibrada, viu, gente? Longe da zona de risco de ser eliminado. Já Li Martins e J.P. Matovani sempre na zona de risco para ser eliminado do Power Cup Brasil. E aí, seguidores, continue votando aqui na nossa enquete, beleza? Do nosso canal e também continue votando no portal r7.com para eliminar o seu escolhido, beleza? Então, valeu e até a próxima.